Ah, meu Deus! Obrigado por tuas bênçãos ter chegado na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu te amo, meu Deus! Eu tô na benção Hoje eu canto com muito amor Do vale da sombra da morte De lá o Senhor me tirou Ah, meu Deus! Como eu sou feliz Por viver, Pai, em tua presença O Senhor usarou minha alma Mudou minha história e me encheu de suas bênçãos Eu tô na benção 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 Hoje eu canto com muita alegria Hoje eu canto com muito amor Do vale da sombra da morte De lá o Senhor me tirou Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Como eu sou feliz Por viver, Pai, em tua presença O Senhor usarou minha alma Mudou minha história e me encheu de suas bênçãos Eu tô na benção Eu tô na benção Eu tô na benção Eu tô na benção Eu sou vencedor Eu sou vencedor O Deus que eu sirvo me fez mais que vencedor Eu sou vencedor Sou vencedor O Deus que eu sirvo me fez mais que vencedor A medicina disse para mim, com essa doença você vai morrer Mas Jesus Cristo que é o dono da vida, acabou com todo o meu sofrer Ele mandou a doença embora, e todo mal teve que obedecer Jesus me disse, tu és vaso de honra, te escolhi para você vencer Eu sou vencedor, eu sou vencedor, o Deus que eu sirvo me fez mais que vencedor Eu sou vencedor, eu sou vencedor, o Deus que eu sirvo me fez mais que vencedor Eu sou vencedor, eu sou vencedor, o Deus que eu sirvo me fez mais que vencedor Eu sou vencedor, sou vencedor, o Deus que eu sirvo me fez mais que vencedor Se a medicina disser pra você, com essa doença você vai morrer É Jesus Cristo, dono da tua vida, vai acabar com todo teu sofrer Ele mandou a doença embora, e todo mal tem que obedecer Jesus te diz, tu és vaso de honra, te escolhi para você vencer Jesus te diz, tu és vaso de honra, te escolhi para você vencer Eu sou vencedor, eu sou vencedor, o Deus que eu sirvo me fez mais que vencedor Eu sou vencedor, sou vencedor, o Deus que eu sirvo me fez mais que vencedor Eu sou vencedor, eu sou vencedor, o Deus que eu sirvo me fez mais que vencedor Sou vencedor, sou vencedor, o Deus que eu sirvo me fez mais que vencedor Sou vencedor Levanta, levanta, levanta a tua mão Adore, adora Jesus de coração Hoje é dia de alegria, hoje é noite de louvor Quero ver toda a igreja bailando pra o Senhor Essa festa tá bonita, esse culto tá bom demais E quem é o dono dessa festa é Jesus, o Rei da Paz Levanta, levanta, levanta a tua mão Adore, adora Jesus de coração Levanta, levanta, levanta a tua mão Adore, adora Jesus de coração Eita que festa bonita, eita que festa legal Hoje é dia de vitória, Deus levanta teu astral Levanta, levanta, levanta a tua mão Adore, adora Jesus de coração Hoje é dia de alegria, hoje é noite de louvor Quero ver toda a igreja bailando pra o Senhor Essa festa tá bonita, esse culto tá bom demais E quem é o dono dessa festa é Jesus, o Rei da Paz Levanta, levanta, levanta a tua mão Adore, adora Jesus de coração Levanta, levanta, levanta a tua mão Adore, adora Jesus de coração É muito bom voar a meu Deus A alegria do Senhor é a nossa força, povo de Deus Eu bato com a palma da mão Eu bato com a palma da mão Eu bato com a sola do pé Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré O pastor me disse que dançar assim é pecado E que dançando assim eu não vou morar no céu Tecado é viver julgando seu irmão Ficar de cara feia se achando o santarrão Essa alegria que me deu foi o Senhor Pois eu vou dançar pra ela enquanto vida eu tiver Tenha certeza que eu vou morar no céu Porque quem me escolheu foi Jesus de Nazaré Eu bato com a palma da mão Eu bato com a sola do pé Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Eu bato com a palma da mão Eu bato com a sola do pé Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Um pastor me disse que dançar assim é pecado E que dançando assim eu não vou morar no céu Pecado é viver julgando seu irmão Ficar de cara feia se achando o santarrão Essa alegria que me deu foi o Senhor Pois eu vou dançar pra ele enquanto vida eu tiver Tenha certeza que eu vou morar no céu Porque quem me escolheu foi Jesus de Nazaré Tenha certeza que eu vou morar no céu Porque quem me escolheu foi Jesus de Nazaré Eu bato com a palma da mão Eu bato com a sola do pé Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Eu bato com a palma da mão Eu bato com a sola do pé Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Eu bato com a palma da mão Eu bato com a sola do pé Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Eu bato com a palma da mão Eu bato com a sola do pé Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré Eu danço com muita alegria Com toda alegria Eu danço com muita alegria Pra Jesus de Nazaré A minha vitória Toca Jesus na minha vida E me enche de unção Toca Jesus na igreja Abençoa meus irmãos Toca Jesus no pastor E dá a ele mais poder Pra coadorar pelo enfermo O mal desaparecer Mas toca, toca meu Jesus Na minha vida agora Toca, toca meu Jesus E me dá a minha vitória Toca, toca meu Jesus Na minha vida agora Toca, toca meu Jesus E me dá a minha vitória Toca na minha vida agora E me dá a minha vitória Eu te peço nessa hora Toca Jesus no teu povo E dá a ele sua vitória Toca, toca meu Jesus Na minha vida agora Toca, toca meu Jesus E me dá a minha vitória Toca, toca meu Jesus Na minha vida agora Toca, toca meu Jesus E me dá a minha vitória Toca, toca meu Jesus Na minha vida agora Toca, toca meu Jesus E me dá a minha vitória O que Ele fez por mim Ninguém podia fazer De sofrer em uma cruz Para não me ver sofrer Foi ferido e machucado Até morreu por mim na cruz É por isso que hoje eu canto I love you, meu Jesus Jesus, I love you 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 Muitos não me perdoavam Mas Jesus me perdoou Muitos me rejeitaram Mas Jesus me abraçou Muitos me condenaram Mas Jesus não condenou É por isso que hoje eu canto I love you, meu Senhor Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Muitos não me perdoavam, mas Jesus me perdoou Muitos me rejeitaram, mas Jesus me abraçou Muitos me condenaram, mas Jesus não condenou É por isso que hoje eu canto, I love you, meu Senhor Jesus, I love you 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 O meu Deus está aqui Venho visitar você Vai curar a tua dor Dar paz ao teu interior E acabar com teu sofrer Deixa Deus agir Deixa Deus mover Ele desceu lá da glória Com a chave da vitória Pra entregar pra você Toma posse, meu irmão, da tua vitória agora Toma posse, meu irmão, da tua vitória agora O que Deus te prometeu Hoje vai se cumprir Hoje a tua história vai ser Tua vida mudada Tua vida restaurada Pois é Deus quem quer assim O meu Deus está aqui O meu Deus está aqui Venho visitar você Venho visitar você Venho visitar você Venho visitar você Vai curar a tua dor Dá paz ao teu interior Dá paz ao teu interior E acabar com teu sofrer Venho visitar você Deixa Deus agir Deixa Deus agir Deixa Deus agir Deixa Deus agir Ele desceu lá da glória Com a chave da vitória Pra entregar pra você Toma posse, meu irmão, da tua vitória agora O que Deus te prometeu Hoje vai se cumprir Hoje a tua história vai ser mudada Tua vida restaurada Pois é Deus quem quer assim Toma posse, meu irmão, da tua vitória agora O que Deus te prometeu Hoje vai se cumprir Hoje a tua história vai ser mudada Tua vida restaurada Pois é Deus quem quer assim Hoje a tua história vai ser mudada Tua vida restaurada Pois é Deus quem quer assim Era assim Era assim Nossa história de amor É tão linda É tão linda É tão linda a nossa história de amor Um dia eu olhei para você Meu coração bateu forte Por você se apaixonou Nosso encontro não foi nada por acaso, não Mas foi plano, foi projeto do Senhor Hoje posso com certeza Que Deus fez você pra mim E me fez para você Meu amor Esse amor Esse amor que te dou Foi Jesus que me deu pra te dar Nossa história foi Deus quem escreveu E não tem borracha que não tem borracha E não tem borracha que possa apagar E não tem borracha que possa apagar E não tem borracha que você Meu amor Meu amor Esse amor que te dou Meu amor Esse amor que te dou Foi Jesus que me deu pra te dar Nossa história foi Deus quem escreveu E não tem borracha que possa apagar 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 Meu irmão, não fique aí prostrado não Jesus Cristo está ao teu lado Ele veio visitar você e saber Como tu está Se estás caído, Ele vai levantar O coração ferido, Ele vai restaurar E se estás enfermo, Ele vai te curar Porque Ele é Deus Se for preciso, Ele abre o mar Se for preciso, Ele faz água da rocha brotar Se for preciso, Ele faz leão jejuar Pra te dar vitória Se for preciso, Ele faz gigante cair Se for preciso, Ele faz ferro na água subir Se for preciso, Ele faz o sol parar Só pra te abençoar Meu irmão Não fique aí prostrado não Jesus Cristo está ao teu lado Ele veio visitar você e saber Como tu está Se estás caído, Ele vai levantar O coração ferido, Ele vai restaurar E se estás enfermo, Ele vai te curar Porque Ele é Deus Se for preciso, Ele vai dar o sol Se for preciso, Ele vai abrir o mar Se for preciso, Ele vai fazer água da rocha brotar Se for preciso, Ele faz leão jejuar Pra te dar vitória Se for preciso ele faz gigante cair Se for preciso ele faz ferro na água subir Se for preciso ele faz o sol parar Só pra te abençoar Se for preciso ele abre o mar Se for preciso ele faz água da rocha botar Se for preciso ele faz leão jejuar Pra te dar vitória Se for preciso ele faz gigante cair Se for preciso ele faz ferro na água subir Se for preciso ele faz o sol parar Só pra te abençoar Só pra te abençoar Só pra te abençoar No nome de Jesus Você vai vencer Esse nome é sobre todos Esse nome tem poder Foi no nome de Jesus Que Pedro para o coxo falou Não tenho prata, não tenho ouro Mas o que eu tenho eu te dou Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Em nome de Jesus Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Em nome de Jesus Pedro estendeu a sua mão Na mão do coxo ele segurou Seus tornozelos se firmaram E o paralítico andou E o paralítico andou Ele entrou dentro do templo Ao meu Deus glorificando Veio para a igreja carregado Voltou para a sua casa andando Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Em nome de Jesus Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Em nome de Jesus Levanta e anda 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 Em nome de Jesus Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Em nome de Jesus Amém